Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresento comigo, Gabriela Mollet, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o Dia Nacional do Autismo. E para a gente poder bater um papo sobre esse tema, nós convidamos o Cauê Sanches. Ele que é do canal Arroba Jovens com Ivone. Olá, Cauê. Bem-vindo ao Espaço Jovem mais uma vez. Olá, Léo. Olá, Gabi. É um prazer estar com vocês, conversando e ter esse diálogo maravilhoso que a gente vai ter hoje. Pessoal, então, para a gente poder começar falando sobre o Dia Nacional do Autismo, o que é o autismo? Boa tarde a todos, nossos ouvintes, Cauê, Léo. Bom, nós pensamos em falar sobre esse tema hoje porque hoje é dia 7 de abril, mas, na realidade, no dia 2 de abril, nós comemoramos, podemos dizer assim, o Dia Nacional da Conscientização do Autismo. Então, a gente decidiu trazer esse tema, mas de forma diferente do que a gente encontra dentro do movimento espírita. Nosso objetivo hoje em falar sobre esse tema é mais a nível prático, científico, técnico. para a gente trazer hoje na vida encarnada quais seriam os nossos comportamentos e alterações de nossos comportamentos como forma de inclusão do neurodivergência. Então, essa é a nossa ideia hoje para falar sobre o tema autismo. E, para a gente começar, eu vou me colocar hoje não apenas como apresentadora do Espaço Jovem, junto com o Léo, mas também como neuropsicóloga, que trabalha com o autismo e com a avaliação de crianças e adultos com autismo, juntamente com o Cauê, que é quase pedagogo e também trabalha na escola com crianças autistas. Então, é dessa forma que vamos abordar hoje o tema autismo. E, para a sua pergunta, Léo, o que é autismo? Eu vou trazer alguns termos técnicos para a gente entender, mas eu vou falar mais a nível prático, como a gente pode encontrar o autismo hoje. O autismo nada mais é do que a gente chama de um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o neurodesenvolvimento se dá desde o nascimento. A nível prático, ninguém brota autista. A pessoa nasce autista. Só que existem especificidades que podem ser encontradas no autismo em específico. Porque hoje nós entendemos o transtorno do espectro autista como um espectro, como um leque. Vamos imaginar um leque. Porque existem padrões de comportamentos esperados, mas cada indivíduo autista hoje tem as suas especificidades. Quais são as causas do autismo? A ciência em si, ela não tem consenso. A gente pode dar como um tríplice aspecto, vamos dizer assim. Questões genéticas, questões ambientais e biológicas. Genéticas, no caso, vegetais. Quais são os comportamentos que são esperados? Numa criança ou em um adulto autista? Esse transtorno do desenvolvimento nada mais é do que um comprometimento tanto na comunicação. Em comunicação, não me refiro apenas na comunicação verbal falada, né? Mas na dificuldade de compreensão de comunicações não verbais, comunicações simbólicas. Como também na interação social. É uma dificuldade na interação social. Ah, e o que é isso, Gabriel? O autista, em sua maioria, tem dificuldade de contato visual, tem dificuldade de iniciar uma conversa. Muitos autistas têm respostas monossilábicas, tem uma rigidez na rotina. Então, tem dificuldade de se organizar quando a rotina muda de forma muito abrupta. E a gente sabe que dentro da sociedade que a gente vive, a rotina muda o tempo todo, porque os imprevistos acontecem o tempo todo. Mas uma pessoa autista tem dificuldade de se organizar e se desorganiza muito quando tem uma mudança de rotina. Muitos autistas têm uma coisa chamada hipersensibilidade sonora. Ou seja, sonhos altos ou confusão de sonhos pode deixar ele muito desorganizado. Tem autista que tem, por exemplo, hipersensibilidade tátil, toque. Você que gosta muito de abraçar as pessoas porque se diz muito carinhosa, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo se sente confortável. Então, a gente precisa saber se o outro deseja aquele abraço, por mais boa intenção que você tenha. Porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que têm autismo e, para muitos deles, o discurso é como se o toque fosse uma violência. Eles não gostam. Muitos autistas têm uma coisa chamada seletividade alimentar. Não são todos os alimentos que eles gostam, que eles comem. Muito por conta do gosto, da textura. Isso não diz muito da rigidez encontrada no autismo. Então, a gente pode encontrar uma gama de comportamentos e sintomas que são condizentes com o transtorno do espectro autista. Mas a nossa ideia é trazer a especificidade. Cada autista tem a sua individualidade. E é para isso que a gente está conversando hoje. Para a gente identificar essas individualidades e como que isso, dentro do movimento espírita, precisa ser levado em conta, quando a gente fala de inclusão, seja para o jovem, no caso do espaço jovem, estamos falando de jovem e aí a gente pode abordar, por exemplo, a Comérgia, que é um evento espírita do Rio de Janeiro e que como que precisamos ter conhecimentos técnicos quando a gente fala de inclusão, porque certamente iremos ter muitos jovens que têm o diagnóstico de autismo e como que a gente pode readaptar a nossa rotina dentro da Comérgia para se tornar mais inclusivo para esse autista. Então, são muitas coisas que a gente pode falar sobre esse tema, né? E com isso eu quero ouvir mais o Cauê, um pouquinho, sobre a experiência, a experiência que ele tem dentro do trabalho dele, trabalhando com crianças autistas. Porque a gente sabe, né, Cauê, o autismo, tanto para adulto, mas para criança específico, tem a sua especificidade. Eu queria você trazer, pelo acesso para a gente, quais são as suas experiências com as crianças autistas hoje, no seu trabalho, dentro e fora do movimento espírita. Gabi, é bem interessante, sabe? Eu nunca pensei em trabalhar com criança autista ou TDAH ou outro deficiente, sabe? Sempre com criança típica para ensinar. Mas eu acho que vale tão a pena ensinar um autista porque eles são tão carinhosos. Então, eles estão para você que você pega gosto em ensinar eles. Você é desafiado a todo momento a querer ser um bom profissional, a querer ensinar e ver que ele vai avançar naquilo. Às vezes você fala assim, ah, ele está desafiando você. Não, ele não está desafiando você. Ele só tem um meio ali de se entender com você para conseguir fazer aquilo. Então, ah, ele tem certa determinada vontade de fazer tal exercício de tal maneira. Então, faz da maneira dele. Vai ali para o lado dele. Então, vou falar do nível de escola que eu vivencio com crianças. Eu trabalho com uma criança autista e ela não gosta de pegar a apostila e fazer atividade com a apostila. Então, o que faz? Eu tiro todo o espiral da apostila e dou folhas para ela. Porque ela acha que se eu der a apostila, ela entende no pé da letra que ela tem que fazer toda aquela apostila de uma vez. Se eu dar folha por folha, ela entende que é uma por vez. Eu não vou fazer tudo. Então, não vou irritar ela. Se eu der a apostila, ela vai ficar irritada porque ela não vai dar conta de fazer tudo aquilo. Uma por vez, ela entendeu. Eu acho que o movimento espírita, a gente está falando muito de inclusão e esquecendo de entender que cada indivíduo é único. A gente fala de inclusão, mas a gente não inclui nem os nossos próprios jovens, que são típicos. A gente fala de inclusão, mas não estamos preparados para aceitar o nosso jovem. É lindo eu falar assim, ah, eu tenho uma casa espírita totalmente com inclusões, com pessoas cegas, com pessoas com autismo. Mas eu não tenho um apoio, sabe? Vou pôr aqui a fala da nossa querida federação com material adequado. Com cursos com profissionais da área da saúde que vão explicar como funciona o autista. Eu só jogo ele lá e beleza. A sociedade que se vira com ele vai ter que saber lidar com ele. E não, tem todo um preparo antes. Ninguém sabe lidar com o diferente da gente. A gente está acostumado que antigamente, pessoas com transtornos mentais ficavam cancadas em casa. Vocês tiveram uma live incrível com a Joyce Guerra, que eu amo de paixão, que ela falou do capacitismo e falou disso, sabe? Então, a inclusão nada mais é que você se colocar no lugar do outro e incluir todo mundo. Não é só um autista que merece a inclusão. E é lindo a gente levantar a bandeira que a gente é a favor do autismo e que a gente está no mês do autismo, querendo ter o autista lá, mas só no papel e falar isso em live é tranquilo. No dia a dia eu não preparo uma aula diferente para o meu autista. Eu não chego para ele e falo assim, e aí, você dá conta de seguir esse plano que eu segui? Ou você quer um plano adaptado para você? Se ele tiver a idade de saber que ele dá conta, ele vai querer uma aula normal, ele não quer aula diferente. Ele quer uma aula normal, que você só entenda a maneira que ele quer fazer aquilo. Mas a aula tem que ser normal para ele, como para todo mundo. Ele não pediu aula diferente. Se ele te pediu e falou assim, ó, evangelizador, professor, não estou entendendo aqui. Será que dá para você mudar uma tática diferente para mim? Aí você faz. Não adianta a gente querer preparar um comércio ou encontro de mocidades para autista, se você não ouve o autista. Esse mês é o mês de ouvir o autista. Não de você falar assim, ah, eu apoio você autista, venho para a minha casa espírita, venho para a minha escola. Mas se eu não ouço ele, se eu não dou espaço para ele falar o que ele quer fazer, para que eu vou seguir esse mês, sabe? Então, fazer mais disso que o Espaço Jovem está fazendo. Uma conscientização do autismo é o ideal, sabe? É o ideal para todo mundo fazer as casas espíritas. Abrir os meses do ano, sabe? Para cada deficiência, para cada neurodiversidade. É importante. A gente está num mundo novo. O mundo de tecnologia está sempre mudando. Acho que era isso que tinha que começar, amiga. Cauê, Gabi, quais são os níveis de autismo que existem? Antes de te responder, Léo, acho muito interessante o que o Cauê falou em relação a como ele botou a nível prático o comportamento que uma criança teve. porque quem olha de fora, quem não tem tanto conhecimento sobre o tema, é um leigo mesmo. E aqui eu não estou falando com arte de julgamento, não pelo contrário. Nós estamos aqui para nos instruir. Mas quando você se depara com uma criança, por exemplo, que fala que não quer fazer um bebê de casa ou que, por exemplo, apresenta a rigidez ao qual o aluno do Cauê apresenta, muitos tomam isso como birra, uma criança birreta, uma criança que não obedece, né? E não tem um olhar cuidadoso e acolhedor de que aquela criança tem uma saudade. Olha só mais, Gabi. Essa criança é mimada demais. Essa criança é mimada demais. Será que eu não estou fazendo muitas vontades dessa criança? Já ouvi bastante isso, né? E deixa de dar o acolhimento devido ou até, de certa forma, um olhar cuidadoso para aquela criança que possivelmente tem alguma questão que precisa ser cuidada. Nós sabemos que esse tema, ele não é um tema muito antigo, assim, acerca de falar sobre. Nós falamos sobre esse tema de forma aberta explícita há muito pouco tempo. Então, por isso que ainda carece muito de conhecimento aprofundado. Então, por isso que a gente, infelizmente, vê hoje em dia, e eu me deparo nisso na minha profissão, com muitos diagnósticos tardios de adultos, né? Depois dos 30, 40 anos, recebendo diagnóstico de autismo, que quando criança sofreu muito porque não se adequava ao que era esperado e hoje sofre as consequências dessa inadequação. porque a sociedade julga, né? E falando a questão da pergunta do Léo, em relação aos níveis, eu posso dizer hoje, né? Dentro do que o DSM, para quem não sabe, o DSM é um livro de todos os transtornos mentais e psiquiátricos possíveis, né? Hoje dentro do Brasil. E ele serve de apoio muito para quem trabalha na psiquiatria e na psicologia. E hoje, dentro do DSM-5TR, que é o último livro, indica o transtorno do espectro autista, na verdade, fala em nível de suporte, são três, no caso, né? Exigindo apoio, que seria o nível 1, exigindo apoio substancial, que seria o 2, e exigindo apoio muito substancial, que é o nível 3. Como é que a gente define o nível? Tanto pelo nível de gravidade de sintomas, quanto com a perda de autonomia que aquela pessoa possa ter recorrente do transtorno. Então, hoje, a gente pode encontrar autistas não verbais, ou seja, autistas que não falam, não se comunicam verbalmente. Assim como a gente pode encontrar autistas com deficiência intelectual. Assim como a gente pode encontrar autistas com altas habilidades. Então, perceba que, por isso que a gente fala que é um espectro, é um leque muito grande de possibilidades que a gente pode encontrar dentro do transtorno. porém, existe a sua especificidade, existem padrões de comportamento que a gente precisa olhar com cuidado para saber que aquele caso precisa de um suporte profissional, precisa ter uma readaptação. E trazendo à tona isso que o Cauê falou, dessa mudança de comportamento que ele precisa ter por causa do aluno dele, dentro do movimento espírita, a nível prático, eu posso trazer a comérgica, como eu mencionei, porque é um exemplo que ficou muito marcado para mim. Quanto a determinadas rotinas que se tem nesse evento, em determinados polos, não sei se são em todos, eu não posso falar que são em todos, porque eu não visitei todos, mas nos quais eu já visitei, tinha uma coisa chamada alvorada, que era acordar os jovens, oito da manhã, com música, e música alta, né? Acordar no violão. E eu fico pensando como que autista que tem hipersensibilidade sonora pode ter muita desorganização com esse tipo de prática, por exemplo. Então, por exemplo, isso é algo que acontece e que a gente precisa olhar para o cuidado e readaptar esse tipo de comportamento. Mudança de rotina, por exemplo. A comérgica, né? Eu vou falar muito da comérgica, porque eu sou do Rio de Janeiro e foi o evento que eu presenciei, mas quem está fora do Rio, né? Pode adequar isso à sua realidade. Mas a comérgica em si tem rotina, assim, de horário de café da manhã, moço de janta, determinados tipos de eventos que acontecem durante ao evento, sim, nem, enfim. E como que uma mudança de rotina bruta pode desorganizar o autista? Abraços. Tem autistas que não entendem metáforas, que não entendem piadas, e como que a gente precisa ser literal, né? Para explicitar, para explicar. Uma mudança até de adaptação de linguagem para aquele indivíduo, para a compreensão dele. Então, são muitas coisas que a gente precisa falar dentro e fora do movimento espírita, de readaptação e readaptação dos nossos comportamentos quando a gente fala de inclusão. Por isso que é importante a gente falar, para além, né? Porque a gente sabe que aqui no movimento a gente encontra muitos temas sobre autismo, mas correlacionando com possíveis causas espirituais que justifiquem o fato do indivíduo hoje nascer com o transtorno do espectro autista. E acredito eu que dentro do nosso problema do espaço jovem, talvez essa não seja, talvez não, esse não é o nosso objetivo, muito porque a gente percebe que carece muito dentro do movimento espírita, como a gente pode abordar determinados temas a nível prático hoje como seres encarnados e como a gente deve alterar o nosso comportamento para transformar o nosso ambiente, na sociedade mais inclusiva, que é o que Jesus Cristo trouxe para a gente. A gente vem percebendo, né? No movimento espírita, que há todo um processo para que haja uma mudança nesse sentido. Na verdade, quando a gente estava... Você até comentou quando a gente falou sobre capacitismo aqui no espaço jovem, a gente fez até uma avaliação juntamente com a Joyce dessa questão do processo que o movimento espírita está passando de adequação. Se a gente for parar para analisar, os nossos companheiros evangélicos, eles estão muito à frente nisso do que a gente. Agora, já está começando um processo para a mudança disso no processo de evangelização da família. Já há um trabalho de conscientização. O grande problema que a gente vem tendo é justamente a questão da capacitação. Porque o que acontece? São poucos os evangelizadores hoje capacitados para poderem estar trabalhando com um jovem ou uma criança de espectro autista. São poucos. Eu tive duas situações que, assim, não foram situações fáceis, porque o que acontece? Eu realmente não trabalho, né? Não tenho conhecimento que, no caso, Gabi tem, Cauê tem. Então, para você trabalhar com um jovem com aspecto autista não é algo que seja fácil, mas uma coisa que a gente sempre tem que fazer, ter carinho durante o trabalho. Então, eu tive uma experiência no centro que eu também frequento, com a Bezerra, lá no Estácio, de vir uma vez um jovem com aspecto autista. E foi interessante que, assim, estavam havendo algumas músicas que estavam sendo tocadas na ambientação. E o jovem começou a interagir. Ele ouvia aquela música e ele começava a interagir. Então, ele foi umas três vezes lá na casa e a mãe contava para a gente que toda vez que estava em casa, de vez em quando, ele cantava as músicas que ele tinha ouvido lá na ambientação. Por quê? Porque a gente não toca só músicas que são músicas da juventude espírita. A gente toca também músicas da infância. Então, naturalmente, aquilo ali para ele, de alguma forma, o tocou. E eu tive uma experiência que ele acabou ficando na minha turma de juventude, ouvindo. e ele tinha um grau severo de autismo. Então, durante o processo, ele foi ficando um pouco nervoso uma determinada hora e houve uma situação que ele acabou agarrando no braço. e o pessoal começou a ficar... Olha, ele já deveria ter uns 17 anos, né? E aí, os jovens ficaram nervosos. Eu falei, gente, calma. Primeiramente, eu mantive a calma como mantive a calma dos demais e depois ele soltou e foi tudo tranquilo. Então, é aquela questão. O facilitador, ele tem que também estar preparado para essas situações. Por quê? O que acontece? Se naquele momento eu não tivesse tido o controle emocional que eu tive acalmado os jovens, aquilo poderia, de certa forma, piorar a situação. Por quê? Naturalmente, ele ficou assustado. Para ele, ainda era algo novo. Então, eu tive essa experiência que foi uma experiência que ali eu comecei a ver. Gente, a gente tem que, cada vez mais, melhorar isso. E outra experiência que eu tive há pouco tempo, nós temos no Polo 818, a Gabi falou de comércio, então nós temos no Polo 818 um jovem que ele tem aspecto autista também. mas ele já é desenvolvido todo um trabalho com relação a isso com ele. Entendeu? Então, ele já consegue participar dos grupos. De vez em quando ele sai, mas ele já consegue participar dos grupos. Só que realmente existe uma dificuldade e a gente realmente tem uma dificuldade de como está trabalhando com esse jovem que tem aspecto autista. Então, ele participa do grupo, escuta, mas acessar ele de certa forma é uma questão difícil. Mas a gente busca com o cuidado, né? Está explicando para ele também o que está se passando. Então, eu tive duas questões, né? Teve uma hora que ele não estava bem no grupo, então eu tive que acompanhá-lo até a mãe dele, que é uma trabalhadora da Comerge, tudo, para que ela pudesse estar acolhendo ele. Mas naquele momento ela não podia. Então, eu tive que, naquele momento, atender uma determinada situação que estava acontecendo com muita calma, conversando com ele. e nós resolvemos a situação. Então, assim, existe realmente essa questão que a gente necessita estar cada vez mais capacitando os evangelizadores a lidar com um jovem ou uma criança com autismo. Porque, assim, queira ou não, tem vários níveis e a gente tem que estar preparado para isso. porque novos espíritos estão chegando nas casas espíritas agora, nesse pós-pandemia. E a gente vai receber muitos jovens com diversas situações de capacitismo e também diversas situações de autismo. E a gente tem que estar preparado para lidar. Entendeu? Então, assim, eu quis compartilhar essas duas experiências porque eu acho que, assim, quando a gente está no trabalho de juventude e de evangelização da infância, a gente tem que olhar todas essas situações. A Gabi fez agora, né, umas considerações com relação à questão da música. Realmente, tem que se avaliar isso. Agora, existem polos de comerge que também avaliam a questão do alojamento. Nem todo mundo fica em determinados alojamentos. Quando é um alojamento que existe a alvorada, o jovem tendo determinadas situações, ou ele fica no alojamento com a família ou a criança, porque tem essa situação. Um exemplo, esse jovem que vai no 818, ele fica com a mãe dele no alojamento. Por quê? Porque a pessoa que pode dar o suporte é a referência que ele tem. E ali não é feito o trabalho de alvorada. Então, assim, são casos e casos. Mas, claro, isso tem que ser cada vez mais aprofundado nesse processo que a gente está da educação do jovem e da infância com relação à questão do autismo. Nós temos que nos preparar mais para isso. Então, assim, eu acho que o programa de hoje vai ser bem interessante porque a gente vai estar discutindo isso e também fazendo com que as casas espíritas reflitam sobre a necessidade de nós estarmos nos capacitando para lidar com um jovem, uma criança ou um frequentador com espectro autista. Léo, lembra que a Gabi comentou da sensibilidade sonora que o autista tem? E aí está, esse autista teve o surto dele porquê. Às vezes, na casa espírita tem o quê? Tem uma música ambiente, o jovem falando de um lado, o facilitador falando de outro, pessoas ao tempo todo falando. Ele pegou uma sobrecarga de informação no cérebro dele que ele não consegue suportar aquele momento. Por isso, quando a Gabi falou da alvorada, tudo, é a mesma questão de dar aula de evangelização para uma turma de infância ou de juventude, fechar de uma sala e você pegar o som do violão e tacar forte para cantar uma música. Ele não aguenta aquele barulho por muito tempo. Ele vai estar feliz cantando uma música, cantando uma música. Não vai chegar uma hora que ele vai explodir, vai falar assim, não, chega, me tira daqui, pelo amor de Deus. A gente é assim também. Quando está naquela palestra espírita e o palestrante está falando na nossa cabeça e está lá aquela música de ambientação, você não sabe se você presta atenção na ambientação da sala ou se você presta atenção no palestrante. Será que não estava a hora de ter uma carga horária reduzida de aulas de evangelização? A gente também estaria falando do TDAH, né, amigo? TDAH é um tema muito bom para a gente falar também. Sim. E a gente vai falar sobre isso também aqui no Espaço Jogos. Os temas vão surgindo, gente. Spoiler, spoiler. Spoiler, os próximos temas. A gente soltando sem querer aqui. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Com o som demais. a gente se empolgou muito porque é algo novo, jovial a arte. Mas será que a arte é necessária ser da maneira que a gente está trabalhando? Será que quando eu vou num teatro eu estou sendo acessível com o meu jovem? Será que não vai vir uma luz forte na cara dele do nada e ele vai dar um susto? Como que eu estou trabalhando com o meu jovem sendo autista ou não autista? Sabe? Eu acho que a gente foca muito no caso extremo que é o autismo hoje em dia. Mas eu não estou focando também no meu jovem que não é autista. E ele também tem as mesmas necessidades que um autista tem, sabe? Porque às vezes ele tem uma outra deficiência que não foi catada, não diagnosticada. A Gabi, a prova disso, que tem várias pessoas que não tem laudo hoje em dia. Não é só autista. Ali tem outros transtornos que necessitam desse acompanhamento e dessa necessidade especial. não só pessoas que possam ter possíveis transtornos, né? Mas a nossa ideia aqui não é falar que a pessoa tem qualquer tipo de transtorno e encontrar que, ah, não, você tem isso aqui, então você tem transtorno disso, disso, disso. A ideia não é essa. Mas a questão, independente se você tem ou não um transtorno, o facilitador e o movimento espírita está consciente e aberto a entender essas especificidades de cada um. Ainda mais quando você tem um transtorno, o que torna ainda mais importante a questão da acessibilidade. Mas eu senti assim uma necessidade de quanto o Léo estava falando. Ele mencionou do jovem, né? Eu sei que o jovem que o Léo está falando que tem o diagnóstico de autismo e que tem a sua mãe ali, né? Como suporte. E me veio logo em mente e aí eu depois vou querer abrir isso para o Cauê porque certamente o Cauê já falou sobre essas experiências comigo. Mas que a ideia de trazer acessibilidade e inclusão da turma do movimento espírita é em parte também para tirar sobrecarga dessa mãe. Porque a ideia no caso quando o Léo trouxe que a mãe também está presente não é a justificativa de que ai, eu estou com dificuldade não sei como lidar com esse autista logo, mãe deixa eu vou pôr ele aqui. Justamente a ideia de trazer a inclusão é também para tirar sobrecarga do cuidador desse autista que está cansado entendeu? Então a ideia de trazer a mãe não é como um suporte de não sei o que fazer mãe toma aqui o seu filho que o filho é teu então nós estamos sendo inclusivos né? Então a ideia e acho que é algo muito importante a gente falar que quando a gente fala de conscientização do autismo não é só falar do autista em si mas de todos que estão à sua volta de seus familiares e de como que é sofrido é sofrido a gente não pode romantizar é sofrido porque o autista tem as suas dificuldades e toda uma família precisa se readaptar precisa ser reensinada a como lidar né? Por isso que por exemplo a linguagem que a gente usa precisa ser readaptada também quando eu me formei em psicologia eu não tive o suporte de como falar com uma pessoa que tem dificuldades de entender metáforas ou piadas ou é muito literal eu precisei ter que aprender na marra como usar que linguagem usar e nem sempre vai dar certo porque cada um é um cada indivíduo é um então eu preciso trazer isso pra vocês como uma forma de ampliar nossos horizontes não só com autista em si mas pra quem tá a volta e o Cauê me relatou já as situações que ele passou de sobrecarga de pais e mães porque o Cauê ele trabalha né? nas escolas e como que isso é muito presente né? dentro da de como que o pai e a gente não pode jogar né? e tem muitos pais exaustes porque não é fácil talvez você tenha alguma experiência em relação a esse assunto específico que você possa trazer tem 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 sim vamos pegar um exemplo aqui da minha aluna uma das minhas alunas aqui que ela já é o grau suporte nível 3 e ela vai pra escola bonitinha ela agora tem a carga horária reduzida tudo mas em casa se ela não tem ali o que fazer ela pega a primeira coisa e joga não importa se é cara ou não pega a primeira coisa e joga ela já chegou a quebrar o não porque queria mas porque ela não sabia como se expressar e a mãe não sabia entender ela naquele momento como ela não soube se expressar ela queria vamos supor que comer uma comida e ela não sabia se expressar então ela foi com a delicadeza que eles têm que é um pouquinho mais forte abrir a porta do microondas pra falar que queria que ficava dentro e se querer ela estourou a porta do microondas ela abriu com uma força demais porque eles não tem controle quantos anos tem essa criança tem hoje em dia 10 10 anos quando ele fez isso ele tinha quantos anos ano passado ano passado e tipo assim a mãe já virou e falou assim gente o único momento que eu descanso é o momento que ela está aqui na escola que é o momento que eu consigo tomar um ar e respirar olhar pra mim ela não sai na rua porque ela tem medo do julgamento da pessoa se o filho dela faz uma birra na rua a sociedade vai ali e vai falar assim se fosse meu filho seria diferente se fosse meu filho seria daquela maneira entrar no Uber tem um outro caso de uma criança que adora carro adora carro da maior maneira possível ele entra no carro pra ele é passeio vai tirar ele do carro ele vai te bater hiperfoco ele vai te bater porque ele não quer sair daquele veículo motorista e aplicativo não entende acho que ele vai destruir porque ele agarra ali pra não sair você tem que ter todo um cabalho de cintura de chegar bem agora não é a hora vamos voltar depois pra cá agora a gente tem que entrar nesse lugar e a mãe olhando a tanto julgamento ela prefere se tancar em casa ficar fechada encauzulada com o seu filho do que entrando pra rua porque o centro espírita vai chegar e falar assim olha é dívida de lá de trás por isso que ele veio assim ai você pediu pra ele vir assim se eu não lembro eu não pedi eu tenho velho de esquecimento eu não pedi eu sei que eu tenho alguma coisa pra pagar aí mas eu só quero que você entenda que tipo assim ele veio com sua necessidade e se ele tá com você também na evangelização é sua responsabilidade também você também pediu pra ter um aluno autista pra você avançar como uma pessoa e ser uma pessoa melhor então ai mãe olha não tô conseguindo seu filho tá muito difícil hoje fica com ele aqui agora você tá fugindo do seu trabalho de evangelizador fugindo da sua responsabilidade de educar aquela pessoa pra ser o melhor que ela possa vou tratar do do aluno autista que é o meu xodó que é um de paixão e meu penúltimo ano com ele esse ano que não sabia entrei na escola sem saber o que era autismo e eu simplesmente me jogaram e falavam assim ó se ele não tiver um caderno se ele não tiver isso se ele não tiver aquilo não importa deixa ele quietinho no canto pra que ele possa socializar eu olhei aquilo e falei assim algo de certo não tá certo se ele tá na escola ele tá pra aprender igual outras crianças ele tem que ter um caderno ele tem que fazer a rotina como as outras crianças lógica adaptada pra ele tudo aí fiquei alguns meses ali estudando ele e vi que o hiperfoco dele é em bandeiras ele conhece todas as bandeiras dos países em todos nós a gente contextualizar amigo só pra a gente não falou o que é hiperfoco tá gente hiperfoco é um interesse muito específico que o autista tem então bandeira tudo é bandeira tudo é caro é um interesse muito específico ao qual você saindo desse interesse ele não mais consegue ou minimamente interagir ou minimamente conversar é um interesse é tudo aquilo 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 é muito específico de autista e tipo assim hiperfoco pode ser vários ele pode ter de bandeiras mas pode ter alfabeto letras números e o meu tinha vários ali e eu falei assim beleza ele já sabe escrever porque ele escreve no quadro da professora mas ele escreve no caderno o que a gente pode trabalhar com isso beleza o caderno é muito pequeno vamos pegar uma cartolina e botar pra escrever ali na cartolina é isso sabe o evangelizador chega na área espírita olhar e falar assim hum o que eu posso fazer pra minha sala de evangelização imagens adoram imagens mas no seu foco trabalha com imagens tipo não pode pode trabalha regrinhas básicas sabe não infantiliza demais mas também não deixa muito como que eu posso ser não deixa muito infantil demais infantil demais tem outra palavra que fugiu também muito aberto né muito aberto aberto obrigado pela palavra aberto sempre fugida não deixa muito aberto porque desfoca muito muita informação ele vai se perder ali você não vai ter um interesse dele então tem um meio termo ali pra ele sabe tatame no chão adora chão deixa um tatame ali pra ele se desenvolver no chão no banca eu tenho rança de espírita que quer fazer evangelização estilo sala de aula a criança e o jovem já tá cansado a semana inteira de ter a rotina ali sala de aula um viradinho pro outro círculo semicírculo ou sentar no chão mesmo sabe deixa ele ali à vontade ele já tem um vínculo que ele não pode fazer isso na escola tanto é que meu aluno a professora de sala não deixa atualmente ele mais ficar no tatame ele é obrigado por ela nós adultos obrigamos uma criança porque aí a gente fala assim ai eu tenho tato com inclusão porque ó sou velho de guerra e sei aí a inclusão total já lidei com vários evangelizandos vários alunos em escola e a gente acha que a inclusão vai te entender através do berro ele vai te entender no berro porque ele vai ter medo de você que a inclusão é você colocar na narra uma regra imposta isso pronto acabou tem que seguir a regra você vai sentar aí sim ele vai parar sentar mas vai ter medo de você não vai querer voltar naquele ambiente tanto é que meu aluno não quer voltar pra escola por isso abrindo casas aqui tipo assim eu não falo nomes mas abrindo casas que tipo eu sei que ele não quer voltar se a gente for parar pra analisar nenhuma criança se o professor ele age com o berro ela vai retornar é uma questão que também o educador ele tem que estar preparado mas isso a gente vê que as vezes a educação não acontece se prepara tem criança que volta com o berro porque ela tá acostumada com esse berro tanto em casa quanto na sociedade tem criança que volta mas o autista ele não volta porque ele não tá acostumado a família não grita com ele a família não cata ele berrando ela sabe a necessidade dele e como isso afeta ele o berro pra ele é como se tivesse dando dois tapas na cara dele é uma violência maior do que um abraço vamos dizer assim e mostra o despreparo do profissional né sim eu nem julgo o despreparo do profissional porque vamos ser sinceros né Cauê em sua maioria se o profissional de saúde não tem muito preparo dentro das graduações quiçá um evangelizador espírita que nenhum conhecimento técnico profundo ali gente não estou falando de forma ajudadora muito pelo contrário a ideia é conscientizar pra ter mudança né então se nenhum profissional de saúde ensina em sua maioria tem um preparo adequado quiçá os evangelizadores então quer dizer isso é algo muito urgente muito urgente desculpa Cauê te cortei pode continuar perfeito mas foi necessário mesmo esse corte mas além de tudo é eu sempre falo que é um jogo aberto sabe professor e todas as terapias ocupacionais que o seu aluno faz e tem que ser assim na evangelização evangelização escola e profissionais de educação que seguem esse autista é o conjunto vocês estão trabalhando junto quem sabe posso jogar muito alto e falar muita besteira aqui agora mas quem sabe o autismo não veio pra tentar conscientizar a sociedade que a gente precisa se conscientizar como um só é isso né amigo pra eu falar pro meu jovem eu preciso de todo mundo pra dar um sentido maior pra vida cada um na sua especificidade né amigo pedagogo na aprendizagem psicólogo no comportamento terapeuta compassional com as atividades de vida diária evangelizador com os ensinos espíritas cada um na sua especificidade sem entrar no trabalho do outro cada um com a sua tributação mas entendendo que juntos né a gente faz um trabalho lixo e aí o Teó como que eu posso trabalhar com ele como você tá trabalhando com ele como que eu posso acrescentar a crença dele no seu trabalho junto como que eu posso montar esse plano de aula junto me ajuda aqui e aí professor como que tá ele na escola como que você faz isso você segue lá os orientações da Teó ou você segue um plano separado é por isso que é muito importante uma coisa que é o seguinte evangelizador espírita sabe que a criança ou o jovem tem um transtorno do espectro autista diagnosticado entre em contato com o profissional de saúde que trabalha com esse com esse jovem pra você se se paramentar e se instruir de como lidar com esse jovem é muito importante esse trabalho teorístico esse trabalho de intercâmbio de informações não é só do mundo espiritual pro mundo encarnado o intercâmbio de informações também é de encarnado pro encarnado porque vamos lembrar a doutrina espírita é um tríplice aspecto ciência religião e filosofia esquecemos muito da ciência as ciências mundanas também servem como auxílio e a gente precisa também levar em conta eu lembro uma vez que eu precisei ter que dar uma palestra não tinha uma palestra mas um minicurso sobre luto por exemplo para facilitadores espíritas porque eles iam abordar esse tema dentro da comérgia e precisavam ter é é para mim precisavam ter instrumentos de como abordar pessoas que certamente passaram por processo de perda e que vão falar sobre isso dentro do evento e que eles precisam saber como lidar como agir como acolher como quando é necessário encaminhar uma pessoa dessa pro acompanhamento profissional então veja como é importante ter um conhecimento mínimo que seja não estou falando pra você se formar em psicologia pelo menos que você queira será muito bem-vindo mas um conhecimento mínimo básico do técnico do tema pra você saber como lidar isso é básico a gente precisa ir além do pentateuco essa é a questão a gente só fica no pentateuco eu não estou tirando a importância do pentateuco eu estou falando que a gente precisa ir além além então eu queria me ensinar eu acho que aí então uma coisa muito o além é assustador sabe se a gente ficar só no pentateuco tá bacana porque o pentateuco foi revisado foi revisto várias e várias vezes o nosso erro de movimento espírita é tipo assim tal orador famoso falou sobre o tema autista e virou um livro eu vou pelo orador famoso e vou seguir a risca que tá naquele livro vamos seguir o método de Kardec vamos pegar então esse livro do autismo e vamos reestudar ele vamos pegar a área da ciência e ver hum ó isso aqui não bate com a ciência então já não é um livro confiável isso aqui tá errado então vamos refazer esses livros de autismo o que a gente tá necessitando ultimamente é a questão da prática eu acho que às vezes a fundamentação teórica sobre o tema ela já é bem aprofundada né porque a gente vê muitas palestras falando sobre o tema mas é necessário ser realizado cursos de capacitação isso é uma questão que a gente vem discutindo muito no movimento espírita porque o que que acontece é um exemplo aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma dificuldade muito grande em haver realmente fóruns de evangelizadores onde os evangelizadores eles discutam né essa questão da evangelização nesse novo momento existe muito a questão de trabalhos de capacitação em determinadas coisas mas é necessário hoje que haja um diálogo um fórum em que os evangelizadores eles troquem e dentro desse fórum sim há momentos de capacitação e esse tema que está sendo trazido aqui no espaço jovem hoje é um tema importantíssimo que nós como evangelizadores temos que estar preparados se a gente não está preparado para lidar com o nosso jovem que tem aspecto autista vai ser difícil a gente conseguir estar levando a doutrina até esses jovens então assim eu acho que essa questão é acima de qualquer entendimento com relação a questão doutrinária é uma questão de profissional que a gente como evangelizador facilitador enfim a gente tem que estar preparado para receber esse irmão isso é que a gente tem que começar a trabalhar entendeu porque se a gente quer realmente passar a doutrina a gente também tem que saber como lidar a gente não pode só ter o conhecimento da doutrina isso a gente fala muito aqui do espaço jovem porque a gente vê muito realmente essa situação porque a doutrina diz isso a doutrina diz aquilo beleza diz mas a gente tem que estar preparado para receber esse irmão que pode vir como jovem que pode vir como criança que pode vir como adulto também e está participando ali e temos que ter profissionais capacitados para poder trabalhar o tempo então é muito bacana a gente hoje está conversando sobre isso vou passar a palavra para o Cauê mas assim Cauê a gente está chegando ao final do nosso programa então pedi para você estar continuando a sua fala e a gente está se encaminhando para as nossas falas finais tranquilo amigo esse é só sucinto mesmo no que eu ia falar a questão é a gente tem muito material falando de autismo da doutrina espírita tem material e super apoia essa capacitação mas a gente precisa rever esse material não é um material adequado de autismo é um material irreal que fala que o autismo é dívida de vidas passadas qual autismo é isso qual autismo é aquilo e não explica o que é o autismo só julga o ser autista e não auxilia a família do autista nem do autista a gente não vê corpos autistas falando de autismo a gente vê pessoas brancas cisgêneros sem deficiência nenhuma querendo pôr pitaco na vida do outro que não se preparou para isso a gente vê vou pegar aqui um advogado que é espírita e palestrante falando sobre autismo ele não estudou autismo ele não sabe o que é autismo ele não vivenciou autismo na vida dele um dorama maravilhoso que é para ser assistido que você vai entender muito é advogada espantinária é uma advogada autista que lida com isso a todo momento que vive na pele isso então a gente precisa reorganizar a maneira de propagar do outro espírito dar protagonismo a quem tem que ser protagonista e acho que é isso eu adoro essa série da Netflix gente não deixem de procurar lá na Netflix essa série essa série é muito boa eu acho que assim de forma muito amorosa porque uma coisa que a gente também tem que saber trabalhar a gente é com amor se a gente não trabalha com amor seja com qual evangelizando a gente trabalhe a gente não vai conseguir alcançar aquele coração tá é amor e acolhimento sempre acolhimento é se fala muito sobre acolhimento mas muitas vezes a gente não pratica acolhimento por isso por mais que tenha jovens né é com diversas dificuldades porque a gente também recebe né espíritos que estão ali com o propósito juntamente com a gente aprender que a gente saiba acolher quem tá chegando na casa espírita todos que chegam na casa espírita do de todos os níveis daquele daquele mais difícil aquele que a gente tem tem facilidade porque esse é o nosso compromisso acolhimento Gabi as suas palavras finais e claro o encerramento do programa muito bem eu acho que o Cauê tocou num ponto muito importante que eu acho que vai ser ótimo finalizar e que bom que eu encontrei um espaço pra falar isso que é uma coisa que eu gostaria muito de falar vamos dar voz pra quem tem de fato qualificação profissional pra falar sobre esse tema eu já me deparei por exemplo há pouco tempo com um vídeo falando sobre demência chamando a demência como um um transtorno um transtorno psiquiátrico demência é um transtorno neurodegenerativo ou seja a pessoa qual fez esse vídeo não tem nenhum conhecimento técnico e ainda falou besteira então assim eu particularmente não vejo nenhum advogado falando sobre sei lá linfoma não rodic porque sabe que falar sobre câncer é algo da medicina se eu não tenho conhecimento pra falar sobre linfoma não rodic logo eu não vou falar então por que as pessoas se acham direito de falar sobre depressão e ansiedade se não tem qualificação profissional pra abordar o tema ou sobre autismo ou sobre qualquer coisa que envolva psicologia infelizmente a minha profissão ela é muito desvalorizada nesse aspecto então cabe uma conscientização né de será que eu tenho capacidade pra falar sobre o tema que eu não tenho qualificação fica então a nossa nossa crítica construtiva mas não essa foi a nossa ideia hoje do nosso programa uma conscientização e eu acho que esse é o diferencial do nosso programa a gente traz o tema muito além do que a gente encontra dentro do movimento espírita agradeço a participação do Cauê nos vemos na semana que vem não esqueçam de curtir nossas redes sociais arroba espacojovem rrj no instagram e é isso muito obrigada a todos nos vemos semana que vem tchau tchau a rádio rio de janeiro apresentou espaço jovem tchau tchau